A expansão da tecnologia 5G já movimenta o mercado de telecomunicações em todo o interior paulista e prevê crescimento agora este ano. Em Arasatuba, inclusive, quase 50 bairros já recebem o novo sinal. O Eder é dono dessa empresa de telecomunicação em Arasatuba, que presta serviços como fornecimento de conexões para a internet por fibra ótica, sistema de segurança e hospedagem de e-mail. Com a chegada do 5G em Arasatuba, ele já pensa em expandir a empresa. A chegada do 5G vai fazer uma explosão na conectividade, a expectativa é essa. E nós vamos aproveitar essa onda na prestação de serviço para as empresas, os nossos serviços conectados, as empresas conectadas com o 5G. Arasatuba é a primeira cidade do noroeste paulista a regularizar e ativar o 5G. A tecnologia já está presente em quase 50 bairros. E a expectativa é que até o final desse ano, o 5G já esteja presente em 70% do município. A quinta geração de redes móveis chegou ao Brasil em 2022, mas a cobertura no lançamento era limitada. Para receber esse tipo de conexão, as cidades devem contar com antenas mais potentes, que têm capacidade maior que as faixas utilizadas pelas tecnologias anteriores. Essas antenas atuais, elas não compostam a tecnologia do 5G. Então, precisa ser feita uma implantação de novas antenas que trabalhem em outra frequência, que têm um outro alcance, não as que estão agora. E isso tem uma certa complexidade. Então, as cidades precisam autorizar, tem uma legislação específica sobre antenas, tem a questão do impacto ambiental, tem toda uma estrutura. Além disso, nós temos os problemas de cabeamento, fibra ótica. Então, a infraestrutura está sendo construída. Segundo o governo de São Paulo, a tecnologia exige um número de antenas até 10 vezes maior que a do 4G. O novo sinal oferece uma capacidade de navegação até 100 vezes mais rápida que a do 4G. Especialistas concluem que o processo até todos os municípios do estado adotarem o 5G ainda pode levar alguns anos. Mas o recurso já é uma realidade. Por uma grande mudança. O que é essa mudança? Além da velocidade, toda a segurança que a internet vai nos trazer. Quando a gente entrou no 3G, a gente iniciou um processo de acesso à internet, transferência de dados. No 4G, que foi a tecnologia subsequente, ela aumentou a velocidade. Mas no 5G, agora nós vamos ter capacidade e segurança, que a gente chama de latência, para fazer toda uma nova indústria, um novo apoio, um acesso muito mais seguro, veloz, para ter todas as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento, enfim, da medicina, dos negócios, da educação, do entretenimento. Por enquanto, apenas a operadora TIM está funcionando com o 5G em Arasatub. É importante também ressaltar que o celular já precisa estar com a tecnologia disponível.